Aê, é o meu mano D da ZL, caralho O maior elemento das favelas, porra Tá calma, 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 vem cavala Tá calma, vem cavala, vem cavala O, 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 o D da ZL te come, 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 come de madrugada O D da ZL te come, 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 come de madrugada O D da ZL te come, 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 come de madrugada Aí eu peguei e mandei pra ela Cocosa, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Cocosa, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Cocosa, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Aí, é o meu mano deda ZL, cara O maior elemento das favelas, porra Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho Vou bater punheta, mas não vou quebrar seu galho